Dormir numa cama maravilhosa faz toda a diferença no seu dia a dia. Agora dormir numa cama maravilhosa com 50% de desconto, melhor ainda. Por isso que eu estou aqui na DMAIS colchões, neste colchão incrível. Dá uma olhada nessa cama, gente. É uma King. Ela tem R$ 1,93 por R$ 2,03. Ela é da Ecoflex. Ela tem 26 centímetros de altura, gente. É muito centímetro. Tem molas ensacadas individualmente. Agora o preço. Ela era R$ 4,100. Sabe quanto está agora? R$ 1.999. Você ainda pode dividir em 12 vezes de R$ 166,68. Gente, está muito barato. É uma cama King maravilhosa com molas ensacadas individualmente. E é, ó. A loja está sim de produtos com 50% de desconto. Quer dormir bem? Então não perde tempo e corre para DMAIS colchões. Você quer o endereço, né? Avenida Badiba City, 2869. Telefone da loja 3212-9233. Dormir melhor é na DMAIS colchões. Aqui você tem muito mais opções.